Música Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28 minutos, a barragem B1, da mina do Córrego do Feijão, se rompeu em Brumadinho. Mais de 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos levaram casas, carros, plantações, mataram animais e muito mais do que isso, sonhos. 259 pessoas morreram. 11 famílias ainda esperam pela oportunidade de concluir um luto, que já dura um ano. É a esperança para encontrar os corpos das vítimas que ainda não foram achadas pelos bombeiros. Música Nós estamos em frente à barragem B1, da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu em 25 de janeiro de 2019. A lama desceu por toda esta área e atingiu tudo o que estava em sua frente. E é também nesta área que o Corpo de Bombeiros trabalha há um ano. Seja em datas comemorativas, chuva, sol, independente do que seja, os militares não pararam um dia sequer. Nós estamos ainda com um trabalho envolvendo aproximadamente 90 bombeiros todos os dias. Nós temos uma média ao longo do ano de 150 maquinários pesados sendo utilizados. É importante dizer que desde o início nós tivemos aqui mais de 3 mil integrantes que já passaram por toda a zona quente. É um trabalho de absoluta integração com todos os outros órgãos de segurança pública. Essa maturidade profissional, essa consciência institucional de todos os órgãos fizeram com que a gente tivesse toda essa efetividade em todo o trabalho. Uma integração em todos os trabalhos. E quando a gente fala de uma operação desse tamanho, é uma operação que ela sempre tem uma característica de continuidade. A todo momento estamos atualizando doutrinas, atualizando informações, vendo qual é a melhor forma de conduzir aquela operação. Tudo isso em prol de um objetivo comum, que é conseguir localizar todas as pessoas que estão desaparecidas, para que essas famílias que estão passando por esse momento de angústia, para que elas realmente possam dar fim a todo esse processo e poder continuar com a sua vida, tendo vivenciado adequadamente esse momento de luto. O que move todos nós é sempre o fato de querer dar uma resposta aos familiares das vítimas que ainda não foram encontrados, que aqui nós os chamamos até de joia, por serem muito especiais. O fato de dar a essas pessoas a oportunidade de estar fazendo a despedida, se despedindo mesmo de um ente querido. Brumadinho acabou se tornando uma espécie de segunda casa para os militares. Devido à grande demanda de trabalho, eles passam a maior parte do tempo aqui. Mas todo o esforço, distanciamento da família e aquela saudade que fica são por uma boa causa. O militar que vem em Brumadinho, ele nunca mais vai voltar igual. Então quando ele vem aqui, ele leva consigo o sofrimento das pessoas. Então é por isso que a dedicação é tão intensa. O dia a dia que é puxado, a gente levanta cedo e prepara o material, desce para campo e começam as buscas com maquinários, com todo o pessoal, né? E com os outros. Tem muito barro, muita lama. A gente faz o desdobramento com as máquinas, vai revirando o barro, vai puxando, para ver se acha alguma joia, né? A joia, no caso, são as vítimas. Nós dizemos que o Corpo de Bombeiros foi a primeira organização a chegar no local e será a última a sair. Essa questão dos 854 casos já entregues para a Polícia Civil mostram bem isso. Existe um trabalho de inteligência em todas as buscas. Beleza. 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 Obrigado.